Estamos chegando em Oscar Bressani, chegando já do jeito que a gente gosta, vendo o Bois aqui próximo. Hoje é dia 17 de outubro de 2023, é uma terça-feira. Oscar Bressani fica a aproximadamente 481 quilômetros da capital de São Paulo e 44 quilômetros da cidade de Marília. Segundo o IPGE, em 2022 a cidade contava com 2.470 habitantes, ela é uma cidade pequena. Cidades vizinhas, Lutécia e Aixaporã, cidades que a gente já conheceu, Pompeia e Oriente, cidades que a gente ainda vai conhecer. História da cidade. A área deste município de Oscar Bressani, demarcada pelo agrimensor e coronel marciano José Ferreira, foi parte integrante da grande fazenda Fortuna dos Figueiredos. Essa propriedade ia das proximidades do rio Pari, margeava o cume da Serra do Mirante do Paranapanema e chegava às barrancas do Rio do Peixe. Fora adquirida pelo temido coronel Francisco Sanches de Figueiredo, no gigantesco espólio do sertanista José Teodoro de Souza, falecido em 1875. Tanto José Teodoro quanto Francisco de Figueiredo, ambos mineiros, foram exterminadores de comunidades indígenas e fundadores de inúmeras cidades em toda a região. Dentre elas, São José dos Campos Novos do Rio Novo, Conceição do Monte Alegre, Saltinho do Paranapanema, que hoje é a cidade de Platina, Santa Cruz do Rio Pardo e Paraguaçu Paulista. Após a morte do coronel Figueiredo, em 1912, a extensa fazenda Fortuna foi dividida em inúmeros lotes. Alguns desses lotes, por volta de 1920, foram adquiridos por pioneiros paulistas, que juntamente às primeiras famílias de origem europeia, se instalaram e acabaram de expulsar os pequenos grupos indígenas, ainda remanescentes. Após a intensa campanha de colonização, promovida por loteadores de terras, várias famílias de imigrantes italianos e espanhóis, e então residentes na chamada Zona Velha do Estado de São Paulo, região da Alta Paulista, Noroeste e Mogiana, se dirigiram para estes rincões, sob a promessa de terras férteis e baratas. O núcleo urbano de Oscar Brissani teve oficialmente sua origem e fundação no dia 3 de maio de 1928, dia de Santa Cruz, quando se ergueu um cruzeiro no largo da atual Igreja Matriz. Naquele momento, ainda não existia capela. Houve intensa campanha, liderada por Virgínio Giroto, a fim de angariar fundos para a construção da Igreja Matriz, projetada pelo engenheiro Dr. Mazini, em substituição à Capela de Nossa Senhora do Carmo, erigida em 1928, no site da prefeitura da cidade aqui de Oscar Brissani, e isso não só no site da prefeitura dessa cidade em específico, algumas outras também, mas essa daqui, ela tem uma história muito bem detalhada, bem certinha ali, ponto a ponto, cada detalhe, cada data específica, criação de cada, quanto chegou a água, quanto chegou a luz e assim por diante, tem tudo no site da prefeitura. Continuando, então, o resuminho aqui que a gente fez. Vamos lá. A história legislativa da instalação do município tem sua origem no povoado de São João do Mirante, município de Campos Novos do Paranapanema, com marca de Assis, que se tornou sede do Distrito de Paz de Tabajara em 1921. Em 13 de novembro de 1933, transferiu a sede do Distrito de Paz de Tabajara para Vila Fortuna, e substituiu este nome pelo daquele distrito. A área de Vila Fortuna compreendia também parte das terras hoje pertencentes aos municípios de Lutécia e Exaporã, e, inclusive, a área do extinto patrimônio de Valdelândia, que fora planejado por João Carlos Ferraro em 1935. Em 30 de novembro de 1938, o povoado passou a denominar-se oficialmente Vila Fortuna, anexado ao município de Bela Vista, hoje Exaporã, pertencente à então comarca de Campos Novos. A partir de 1º de janeiro de 1945, o então povoado de Vila Fortuna passa a chamar-se Amarilis, sendo anexado ao município de Lutécia. Em 24 de dezembro de 1948, o povoado foi elevado à categoria de município, passando a pertencer à comarca de Paraguaçu Paulista, que passou a denominar-se Oscar Bressani. Oscar Augusto de Barros Bressani era um acadêmico que trabalhava para deputados e era quem viajava até os municípios para recolher documentos necessários à emancipação. Em uma dessas viagens, ele sofreu um acidente e faleceu. Em sua homenagem, nasceu o município Oscar Bressani, utilizando o primeiro e o último nome deste grande batalhador. A instalação do município deu-se em 24 de abril de 1949, data em que se comemora o aniversário da cidade. Esse município aqui, assim como o Eixaporã, que a gente acabou de conhecer, tem inúmeras cachoeiras, uma tradição religiosa bem forte, tem sítios históricos, inclusive tem sítios até arqueológicos. Sim, o hotel e o restaurante municipal, que é municipal, né? Eu fiquei até curiosa com isso, é interessante, né? Porque assim, a gente vê campo em municipal, mas hotel municipal eu nunca vi. Nunca vi. Então é bem curioso. Eu acho que é algo que chamou bastante a minha atenção. Então, bora lá conhecer a cidade, chegando pertinho aqui já do núcleo urbano da cidade. Chegando aqui no letreiro, buscar Bressani. Lindo, hein? Tem umas melancias ali no pé. Então, olha lá, eu quero uma melancia aí, ó. É, que ela vem de verdade. Eu sei. Se fosse, eu queria também. E tem o Cristo. Passando aqui o Cristo, já tem o portal. Perímetro urbano de Oscar Bressani. Posto de combustível. Já chega já vendo a igreja matriz, ó. Estamos bem na frente da paróquia Nossa Senhora do Carmo, igreja matriz aqui da cidade, de Oscar Bressani. Ali tem umas bandeiras, provavelmente seja ou a prefeitura ou a câmara. A gente vai lá já pra ver. Aqui tem os correios. Demoliram aqui, vão fazer alguma coisa. E aí? Aquele ventinho maroto. É, mas o tempo tá, né, nesse? Tá, não tá quente, né? Porque ontem a gente pegou um calorzão de 35 graus. Agora deve tá o quê? Uns 25, 27? É, por aí. Mas tá gostoso também. Tá uma delícia. Estamos aqui na lateral da igreja. Aqui tem um busto. Tem as bandeiras aqui. Oscar Augusto de Barros Bressani. Presidente do Centro Acadêmico. 16 de agosto de 1942. Tem um busto. Aqui tem a Câmara Municipal da cidade. Tem um caminhão parado aqui. Acho que deve ter acontecido algum evento no final de semana, talvez. Hoje é terça-feira. Ali tem o Sebrae. Aqui tem informando mulheres de peito. Provavelmente é alguma questão aqui da saúde. Que a gente tá em outubro, né? É algo aqui referente à saúde da mulher. Diferente aqui. Os banquinhos, ó. Cimento. Aqui tem uma árvore bem bonita. Aquele vento gostoso. Aqui onde eu tô nesse momento não dá pra sentir o vento. Ó, agora que eu senti um pouquinho aqui do vento. A igreja tá fechada. Mas eu encontrei uma portinha lateral aqui. Que tem aqui uns bancos. Aqui do lado a gente vê centro de pastoral São Francisco de Assis. Tem um bar, uma sorveteria. O Cleiton falou que viu aqui espaço cultural. Isso mesmo. Memória e arte. Entrando aqui no centro cultural. Tem livros. E aqui tem informação de museu. Olha que legal aqui. Tem várias fotos. Tem um trabalho bem bonito aqui de madeira com voz, charrete. Merecida homenagem à memória do doutor Oscar Augusto de Barros Bressani. Que legal. 1949. Olha, 1938. Tem várias fotos aqui. Da história da cidade mesmo. Cidade amiga de todos. Aqui tem até um mapinha. Apoiou o visitante. Aqui tem até um mapinha. Aqui também tem várias fotos. quadros, quadros e quadros com fotos. Mostra só um pedacinho. São fotos de época mesmo. Essa daqui, por exemplo, é 1958. Aqui tem um artesanato local. Olha que legal aqui essa parte. As bonequinhas que se transformam em sonhos. E aqui... Dona Joana se curou da depressão com suas bonecas. Aqui tem as bonequinhas. Ali fala sobre o bairro do bairro do Botafogo e a capela de São Roque. Aqui tem um acervo de utensílios antigos. Aqui tem um acervo de utensílios antigos. Aqui funciona o Passo Municipal e a Câmara Municipal. Os dois. A gente veio aqui para o outro lado para ver melhor. Tem o pessoal sentado ali. Aqui tem o Santander. E a gente vê aquela tranquilidade. Fala a verdade. Terça-feira naquele... ... Sabe o que significa isso? É o horário. Aqui está quase no horário do? Almoço. Almoço. Saindo agora aqui perto da igreja Matriz. A gente vai passear um pouquinho para conhecer melhor aqui a cidade. Santo Forno. Deve ser um restaurante aqui na esquina. Tem o Vandão Melancias. Terminal Rodoviário está ali na frente. Aqui é o hotel municipal aqui da cidade. Não sei como funciona, não posso falar. Porque realmente eu não sei como funciona o hotel municipal. Se tem algum valor. Esse é o terminal rodoviário aqui da cidade. Aqui fica o centro odontológico. Centro de saúde. Centro de saúde aqui da cidade. A unidade básica de saúde. Ali tem uma escola. E aqui tem a casa da agricultura. Academia de saúde ali na frente. O CRAS. Centro de convivência do idoso. Tudo pertinho, né? É. Centro esportivo Ivan Giroto. É um do ladinho do outro. Ó, dá para ver ali. Eu acredito que é ali do lado. Parece que é o ginásio. Garagem saúde. Esse tempo está até assustando. A gente está um estranho. Delegacia de polícia. Aqui tem o ginásio de esportes. Olha que delícia. Essa área rural bem aqui do ladinho. Da área urbana da cidade. Tudo de bom. Supermercado Crispim. Ali é de carnes, né? Ah. Santander. Polícia. 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 Ponselho tutelar. Polícia. 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 aqui tem o recanto tia Dolores e em seguida aqui já tem a capela chegando aqui pertinho da capela chegamos aqui na capela Nossa Senhora do Refúgio chegamos aqui na capela tem um jardim aqui aquela paz a gente só escuta os passarinhos tranquilidade total mais um pé de manga carregado muitas mangas, nunca vi tanta manga na vida esse passeio aqui com as mangueiras tá interessante aqui é aquela mistura também de casas de madeira com casas de alvenaria tem muito mais de alvenaria do que de madeira carro ali vendendo frutas e cai um monte de manga na rua né cai um monte o que eu não vi tanto aqui na cidade de Oscar Bressane foi igreja evangélica verdade pode ser que a gente esteja andando pelas ruas não condizentes a elas né é mas assim, pela quantia que a gente vê em algumas outras cidades bem pequenininhas né é verdade tem bastante essa daqui tem bem menos não é verdade não, a gente não tá vendo quase nada de igreja evangélica aqui é a praça da bíblia bora ver se tem um verso ali pra gente recitar ouvir um pouquinho a palavra de Deus infelizmente não tem nenhum verso pra gente ler aqui na praça da bíblia ali tem um um quiosque não sei se seria um quiosque a palavra correta a falar e ali tem um lugar pra eventos tem um lugarzinho pra sentar aqui ó pra assistir alguma programação olha olha fiquei um pouquinho triste um pouquinho faltou aqui ter mesmo um verso pra gente ler a palavra de Deus é sempre tão importante praça da bíblia a gente já vem com aquela vontade de ler a palavra de Deus né começou a dar uns pinguinhos de chuva aqui a 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 Que parece que tá construindo Parece que tá construindo mesmo E grandona, né? Ali tem um Uma academia ao ar livre Dá pra ver os bois lá no fundo Mistura de Área rural com área urbana Tem um gatinho ali Aqui parece uma escola Não sei se é Mas parece Não sei Ou algo da saúde, talvez Um pé de manga de novo Mais um pé de manga Muita manga Olha lá Lotada A pessoa que mora aqui Ela é abençoada Porque ela sai aqui No quintal Vai ali Cole uma manga Chupa Chupa Faz suco Nossa, que delícia Quando amadurecer Vai ser Um ouro, né? Um ouro Barbearia Um pouco de comércio Por aqui Olha lá Uma casa de madeira Passando aqui de novo Pelo supermercado E agora E agora o mercado de carnes Tem um bar Do lado Pizzaria Petiscaria E sorveteria E vem de Mermitex Com certeza Tá aqui, ó É um restaurante Bora lá conhecer o cemitério Aqui da cidade O cemitério da cidade Fica um pouquinho afastado Um pouquinho só Ali eu tô vendo um laguinho, ó Olha os bois Que legal Já gostei da entrada E aí Um…? Essa daqui é a entrada, o cemitério, e ali deve ser o velório, né? Olha a manga aqui de novo. Aqui deve ser o velório municipal. Achei lindo o caminho. O que você achou? Ele tem um rabo bem comprido, né? É diferente, né? Voltando aqui agora. Aqui na cidade tem o pesqueiro Dona Fátima, que a gente viu também na internet, um excelente pesqueiro. Mostramos aqui um pedacinho, né? Um pedacinho. Porque, com certeza, todas as cidades têm muito mais do que ser mostrado. Achei muito legal aqui. Saindo de Oscar Pressani, indo para Marília. 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 Vamos lá.